Olá amigos, aqui quem está falando é o Paulino Fosser e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas, manutenção, unboxing, então bora para o vídeo. No entanto, esse vídeo vai ser respondendo inscritos, bora lá. Bom, exatamente, esse vídeo vai ser respondendo inscritos, chega a hora de eu mostrar alguma chave Fender e Philips no acúmulo que acontece no meu canal. No entanto, temos pontos, aqui não tenho todas, mas a grande maioria talvez as mais importantes, então vamos ver todos os pontos das chaves que favorecem aqui. Bom, eu tenho aqui do lado de cá as chaves mais parrudas dos jogos e aqui as chaves mais convencionais. No entanto, olha só que interessante, me perguntaram sobre a chave, o kit jogo, chave Fender e Philips da EDA, exatamente. E o que que acontece? Se está tudo bem, se ela está andando, se está dando conta do recado, exatamente. Bom, este é uma chave do jogo EDA, tá? O que que acontece? Ela está comportando muito bem, no entanto, a única coisa que eu utilizo no Ultra, a única coisa, pode até perceber que todas estão bastante sujas, né? Até tem que dar uma limpeza, que sempre é bom a ferramenta estar mais limpa, porque daí prolonga a vida útil da mesma. No entanto, aos finais de semana que eu faço isso e estou um pouquinho sobrecarregado, no entanto, dá pra fazer. Mas vou fazer brevemente e ela vai ficar bonitona, como sempre. No entanto, em questão de estética, a EDA já começa a dar uma descascada, mas aqui é aquela chave, que vai favorecer pelo custo-benefício. Eu tenho ela longa data e está de boa até hoje, tá? Então, essa chave está bem daorinha. Bom, se do lado de cá eu tenho as mais brutas de cada jogo, né? Então, vamos ver aqui. Bom, esta chave aqui é nova no canal, ela é da Belzer. Ela anda muito bem, ela tem um diferencial que eu achei que só tinha na linha Tramontina e Tramontina Pro, né? O que que é? Essa chave aqui, ela tem pequenos sulcos, no caso, essa é uma fenda. Ela tem pequenos sulcos aqui, ó, que faz com que evite quando você vai parafusar num lugar fenda, que escape, né? Ajuda um pouco, diminui a possibilidade dela escapar. Então, aqui eu tenho aqui mostrando pra vocês. Essa também é uma bruta do Faça Você Mesmo, né? Da linha Master, salvo não engano. E aqui eu também tenho sulcos que favorece. Olha só que interessante, deixa eu ver. Aê, deixa eu ver se aqui pega bem. Aê, tá aí. Vamos. Aê, pegou, tá vendo? Então, aí mostra os sulcos que as duas tem e também da Tramontina Pro. Vou pegar a mais bruta, né? Aqui a da Tramontina Pro também tem esses sulcos que favorece no fenda. E aqui tá ruim de mostrar, hein, gente? Deixa eu ver se eu chegando mais próximo. Aí, ó. Tá vendo? Sulcos, sulcos e sulcos que tem nessas aqui. Eu acho bastante interessante. São ferramentas aí, até por enquanto, de qualidade, assim. Só que essa, por ser uma ferramenta doméstica, mais comumente falando, ela não vai ter um imã estratégico aqui na ponta. E essas duas vai ter. Mas são parrudas essas, né? Mas quando a gente fala de ferramentas parrudas, as coisas mudam. Temos exemplares de mais parrudas ainda. No entanto, olha só. Nessas aqui, elas têm hexagonais de plástico que você consegue colocar uma chave de boca que dá um certo tipo de tóric a mais nas duas aqui, ó. Né? Que favorece tanto a Pelsa, top, tanto essa daqui. Mas essa Tramontina Pro, temos aqui, ó. Na parte também, temos um quadrado diferente que você consegue aqui. Mas esse aqui, no meu ponto de vista, é pra trazer conforto. Mas dá pra fazer, tá? Mas você consegue colocar uma arte em cada um aqui e dar um torque a mais ou deixar de pendurado. De pendurado. Mas, olha só. Quando estão sendo de chaves mais brutas, né? Como essa daqui, que aqui sim, aqui tem uma parte de metal, né? O aço aqui, o fubusto. Você consegue colocar aqui nessa parte mais baixa pra você dar um torque a mais, mais bruto que seja, utilizando uma chave de boca. Exatamente. E essa daqui também. Olha essa daqui. Da FM Power. Também, né? Essa em toda sua arte. É tudo hexagonal. E chegando aqui atrás, também temos uma parte de metal. De aço só de metal pra poder... Aço cromobanático. Pra poder dar o tóric a mais. Então, favorece bem, tá? Bom, temos diversas desempares aqui que vai fornecer também. Essa daqui tá na casa do bruto, mas essa é aquela chave de catraca. Essa daqui é da Forte G. Catraca, né? Que favorece. Ela tem aqui o seu verso e reverso. E a trava, né? Que ela fica sendo uma ferramenta convencional. Mas, e depois, você consegue, em pontos estratégicos, fazer o verso e reverso, né? Só que essa daqui, ela não é a mais bruta, né? Ela é até que é robusta, mas não é a mais bruta. Que é uma coisa mais parruda, dá pra fazer trabalhos, bons trabalhos com ela. Mas eu vejo um certo tipo de oxidação aqui na sua ponta. Mas, temos pontos. Olha só essa daqui. Que essa daqui é na casa do bruto, né? Então, essa daqui da Stanley é um pouco mais parruda. Não que essa não vai executar bons trabalhos, mas depende bem do que você der mente. Essa daqui também temos um lugar pra você colocar uma chave aqui. E dar um tóric a mais que favorece a da Stanley. Ela tá bem em troca, a ponta de bits, só que o hexagonal aqui é mais parrudo do que o convencional, tá? Olha só as espessuras, né? A diferença aí das espessuras. Temos mais pontos. É porque o encaixe aqui é maior proposital pra você utilizar como ferramenta também. Mas, se você tiver algum parafuso, um quarto de polegada, você pode utilizar esse. No entanto, essa daqui da Stanley foi embora, troquei. Foi embora. Mas essa... Ah, não, tá aqui. Ah, essa aqui da Stanley, pensei que eu tinha colocado ali um quarto de polegada aqui. Essa daqui muda de lado e aqui temos um quarto de polegada também, tá? Pra você utilizar ali mais as ferramentas. Só que as coisas mudam. Algumas ferramentas tem um encaixe específico, né? Vou mostrar outra aqui, que olha só que interessante. Vou colocar aqui. Essa aqui é aquela ferramentinha pra você mexer com porta que vai te salvar de apuros, tá? Essa aqui é muito boa. Pra você não ser pego desprevenido, leva essa aqui que vai te auxiliar. Fazer uma manutenção rápida. Essa aqui é interessante. Mas vamos lá. Agora, olha essa outra chave catraca aqui, ó. Da Makita. Essa aqui tem um verso reverso também. É a chave catraca. É a chave fenda na casa, fenda e phips. Você pode colocar aqui mais um, tá? E você consegue jogos. Essa mesma ferramenta com cheio de bits e etc. Só que o que muda realmente aqui? Muda é a robustez aqui da peça. Olha só a espessura desse colocado aqui, desse extensor aqui, né? E olha esse aqui. É meio latinha, né? Mas é bruto, é bruto, tá? É meio bruto. Mas só que esse aqui da Makita é mais bruto no meu ponto de vista. E vai até aqui embaixo. Mas ele tem uma robustez boa, os dois. Só que no caso temos mais brutos dessa marca, talvez dessa aqui. Mas no caso esse aqui da Stanley é próprio pra ser bruto. Ter ferramentas como essa, independente, faz toda a diferença. Muitas pessoas falam, ah, mas chave catraca pra... Isso vai valer? Vai. Porque muitas das vezes você tá em pontos, pontos difíceis pra você utilizar a mão toda. Então ter opção de ferramenta favorece, é o que eu digo bem, tá? Então essa daqui é só um... Essa chave catraca. Essa não é. Essa é comum. E essa aqui é a chave catraca. Essa aqui, olha, me salvou de apuros diversas vezes, né? Então favorece. E aqui eu tenho um vasto jogo enorme que eu posso falar mais sobre eles. E tem muita história, né? De alguns tipos de ferramentas. Como essa aqui. Eu tenho há muito tempo mesmo. Acho que foi passado de geração em geração essa chave aqui. Philips. Mas ao longo do tempo, a ponta vai desbastando. Ah, durou bastante. Eu não sei bem a marca. Até tem um telefone aqui, eu sei lá. Mas o que acontece? Quando ela estiver muito ruim, você pode refazer a ponta. Mas geralmente só de você cortar aonde que talvez tenha danificado a pontinha, ela só vai mudar de número e ter menos precisão. Mas vai continuar sendo funcional. Quando você deixa aquela ponta pequenininha aqui, fina, quando dá um certo tipo de espano, ela evita de dar o resto do encaixe. Então quando você tira ela fora, você consegue utilizar só que com um número maior, tá? Então temos pontos. Bom, hoje só foi um vídeo mostrando sobre algumas chave Fender e Philips manuais. Se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeos como esse lá, e com o joinha, se inscreva, compartilhe e deixe o sino ligado, que vai fazer toda a diferença. Obrigado e fiquem com Deus. E até a próxima. Fique ligado nos próximos vídeos. Fui! Fique ligado nos próximos vídeos.